Olá, eu sou a Carol Pfeiffer e a gente vai falar de um assunto hoje muito sério, né? Bolsa de Valores. E não é de Louis Vuitton, não é de Gass, nem outras bolsas que vocês já conhecem. É uma bolsa mesmo onde você compra empresas, onde você é sócio de empresas. O maior mito do mercado financeiro é que todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, né? Que é difícil, que precisa muito dinheiro e que você precisa ter um tempo muito grande para poder fazer um investimento. Bom, isso não é verdade. A partir mesmo de cem reais, por exemplo, você pode começar os seus investimentos. Mas o que é a Bolsa de Valores? Não tem mais aquela gritaria, graças a Deus, né? Porque senão as mulheres não poderiam trabalhar na Bolsa. Então hoje você pode comprar tudo eletrônico. E o que você compra? Pedacinhos de empresas. Então quando você investe na Bolsa de Valores, nada mais é do que ser sócio de grandes empresas. E ganhar com a valorização delas. Seja Magazine Luiza, seja a Lojas Renner, Lojas Americanas, Ambev. Todas essas empresas que nós consumimos, nós também podemos ser sócios. E ganhar com o crescimento delas. Bom, se você não entende nada de Bolsa e quer começar, a maneira mais fácil é através de um fundo de ações. Onde você pode, através de um grupo de pessoas, comprar todas essas empresas. Para isso, existe um gestor. Uma pessoa que tem uma certificação para tomar a decisão pela gente. Olha, qual empresa está mais interessante comprar ou vender? As vantagens do fundo é que os custos são diluídos entre todos os participantes. Você pode resgatar quando quiser e fazer novos aportes também. É recomendável fazer o investimento em Bolsa a longo prazo. Por quê? Porque Bolsa também é risco. Ela tem oscilações. Então você precisa tomar cuidado com esse investimento. Não é para vender a casa e aplicar em Bolsa. É para fazer um pé de meia. E vale muito a pena. Nos últimos anos, foi o rendimento que mais teve lucratividade. Nos últimos 20 anos, você poderia ter mais de 8 mil por cento com muitas empresas. Isso significa que se você tivesse sido disciplinado e comprado todo mês, 100 reais, 200 reais, hoje você teria mais de um milhão de reais. Então vale a pena conhecer esse mercado. Se você quiser também comprar e vender ações você mesmo, você pode, através de uma ferramenta que chama Home Broker, tipo o Internet Banking da vida. Você pode estar lá no Havaí ou onde você quiser e através da internet você pode comprar e vender essas ações. Para isso, basta se cadastrar uma corretora, que nem é a Paifer Investimentos. O cadastro é gratuito e vai ter um assessor para te ajudar, para entender o teu perfil e qual é a melhor maneira de começar. Vamos investir em Bolsa? Se inscreva no canal nacionais. Se inscreva no canal. Legenda por Sônia Ruberti